Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, na hora do rango! Hoje é um almoço diferente, cabe até um vinagrete, um churrasco aí, uma farofinha, é! Chegando o balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, a partir de agora, combinado, não sai caro que não! Ó, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, o consagrado por nós, Vale do Lítio! E uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados! Chega na hora do almoço, sai na hora do café! É a sua revista eletrônica de infotenimento! Aqui tem tudo! Tem notícia atualizada, informação, entretenimento para os vales da Gerais! Chega! Chega! Balanço Geral com Nicomedes Felício Eu tô aqui, mas... Põe o Edinho pra falar aí, eu vou tentar mais um pouquinho, ó! Com vocês, Nicomedes Felício Muito bom! Eu aqui, você e parceria que deu certo! Não me abandone, vem comigo! Sexta-feira, um dia normal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, dia comum, normal! Dezesseis de agosto de... Ah, ele gosta! Dezesseis de agosto de 2024 e o BG já está no ar! Com imagens ao vivar essa nossa supercâmera no Pico da Bituruna, a mil cento e vinte e três metros de altitude! Acima disso tem uma torre! Lá no topo da torre está lá! A supercâmera da TV Leste no Pico da Bituruna mostrando o bairro de Lourdes, em GV! Pela imagem eu já identifiquei a igreja, tem a escola também, né, Felipe? Israel Pinheiro, né, Felipe? Israel Pinheiro, a igreja, do ladinho ali à esquerda da igreja está o Consulge... Alô, Consulge! Um beijo pra vocês aí! Tem também... O que mais que eu posso identificar nessa imagem aqui, hein? Israel Pinheiro lá, né? Pé daquele cartório, né, Bebiano? É, isso! Rapaz, essa imagem ficou boa, né? É um bairro marcado aí, ó! Bairro de Lourdes, informação, hein? Bairro marcado por ter várias ruas com nome de estados brasileiros! Ontem mostramos o Granduquesa, que é um bairro marcado por ter nome de países! Eu até disse, quem tem vontade de viajar, tá sem dinheiro, pega o carro, aplicativo ou táxi, ou mototáxi, dá uma volta no Granduquesa, você tá a mesma coisa se andar nos países do mundo! Aqui no Bar de Lourdes é diferente! Tem vontade lá no Pará, tô sem dinheiro, o que que eu faço? Pega o carro no mototáxi, vou lá na rua Pará, no Bar de Lourdes, é! Aí você visita, ou o Brasil todo tem também imagens da câmera da TV Leste, que fica na sede da emissora, mostrando a BR-116 e ao fundo, o pico da Bituruna! Que fogo é aquele lá, hein, Bebiano? Onde a fumaça, fogo! Onde a fumaça, fogo! Não sei se o Valber consegue, Valber, essa altura do campeonato posicionar a câmera do alto da Bituruna em cima da Q-Fogo lá pra ver o que que é isso? Que é, não consegue, né, Valber? Não, Valber, não, não tenta não, eu tô te pedindo uma coisa impossível, a sua programação da câmera tava pra outra coisa, né? O apresentador aborrecido, é, eu querendo, tipo, descredenciar o Valber? Desculpa, Valber, não, você tá certinho, não vai mexer com essa fumaça não, quem tem que ver essa fumaça é o Corpo de Bombeiros! Alô, Corpo de Bombeiros, 193, você tá ligado aqui no Bala Geral? Liga pra alguém no Baixo São Paulo aí, bombeiro, velho, que conversa é essa de comédia de mostrar uma fumaça na televisão aí? Diz que onde a fumaça, fogo, não é, Bebiano? Churrasco? É, menino, então, é, deve estar assando ali, é um boi, sei lá, um caminhão de bois, né? Que imagem linda, tirando o fumaceiro, né? Eu amo essa imagem, temperatura pode chegar a 34 graus, é, tá voltando a esquentar, né? Umidade relativa do ar varia entre 39% e 93%, vem comigo, porque tem informação no ar, e como sempre, o balaio tá cheio!